Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é um alecrim Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é um alecrim Foi meu amor Por um instante minha vida Se fez mais bonita Quando você chegou Lá onde as estrelas dormem A gente tem sorte De encontrar amor Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Do lado direito da rua A casa que tem Mas flores é dela Lá onde o sol morre tarde Enquanto desenha sombras pela janela Eu só vim pra dizer Eu só vim pra dizer Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa com você Que a vida é boa Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho Com pipoca e guaraná Pode aparecer a festa Já vai começar Vem brincar de pula, pula Com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Vem pra nossa turma De cabeça para baixo Na montanha russa Dá um frio na barriga Curta a cada instante Gira, gira Sem parar Com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula Com a nossa turma Pula, pula, pula Vem pra nossa turma Pula, pula, pula Com Jesus é mais legal Pula, pula, pula Vem brincar de pula Pula, pula, pula Querido, deixa eu chamar a atenção de vocês um minutinho aqui, por favor Sem chorar Quero parabenizar Leandro, Tati Pedrinho, Arthur A família Por esse momento Que é um momento Especial É um momento A qual nós somos Graças a Deus Pelo tempo que passamos Ali juntos E pelo empenho Que eu via eles através de oração Através de busca E sou muito grato a Deus Porque esse casal me deram um presente muito bonito A sua família Saíram daqui Levaram essa bênção Para ser apresentada lá na igreja Então é Um motivo muito especial Eu, com a minha esposa Nossos filhos Nós nos sentimos É Agraciados Né Por esse momento E Lembra-te Josué capítulo 1 Deus falou assim com a Josué Josué Esforça-te E tenha-te bom Foi o que vocês fizeram Vocês se esforçaram Vocês oraram Vocês persistiram em oração Né E hoje Tá esse presente de Deus aí Né Tá A todos nós Dando alegria ao nosso coração Amém Eu poderia pedir a vocês que Levantassem as mãos pra cá Amém Nós vamos estar fazendo uma intercessão Nesse momento Amém Quando nós levantamos as nossas mãos Vocês sabem que Significa que nós somos inteiramente Independentes de Deus Então é Ele que faz com a nossa vida Amém Então nós vamos estar Orando nesse momento Amém Soberano Deus amado Querido Pai Senhor aqui junto Pai reunido Deus Esta noite Senhor nós glorificamos O nome do Senhor Que é digno Pai de toda honra De toda glória De todo louvor Senhor aqui está Meu Pai Ao braço Senhor dos pais Ó Deus Esse presente Rebeca Jesus querido Deus Valeu a pena Meu Pai Teus filhos Orar Esperar Meu Pai Deus não é fácil Senhor Ter paciência Pai Mas os teus filhos tiveram a paciência E chegou E chegou o Pai O presente Jesus querido Jesus querido Valeu a pena Senhor as lágrimas Pai Valeu a pena Senhor os momentos De jejum Pai Mediante a Ti Espírito Santo Eu sei meu Pai Que o Senhor vai dar condição Meu Pai Do Teus filhos criar Educar Senhor Dentro da santa e gloriosa palavra Porque o Senhor nos diz Pai Nós criarmos o nosso filho Educarmos o nosso filho Pai Ó Jesus querido No caminho que eles devem de andar Para que quando vier a crescer Pai Não venha se esquecer Dos mandamentos Que o Senhor Passou para os pais E para os pais Passar para os filhos Espírito de Deus Senhor Nós somos gratos a Ti Pai Por este momento Por esta oportunidade Por esta família junto Reunida Senhor Ah Deus Quantos no momento Desse Senhor Estão aniversariante Também Pai E não tem condição Senhor Estarem juntos Reunidos Mas nós louvamos O nome do Senhor Porque aqui nós estamos vendo Pai A família junto Reunido É o que a palavra nos diz Ó com bom e com suave É que os irmãos Vivam em união Que esta união Senhor Possa permanecer Até a vinda do Senhor Até o dia que a trombeta Tocar Jesus querido Pai E eu como ministro Da palavra do Senhor Deus eu te peço Que toda sorte e bênção Recaia sobre a vida Do Leandro Da Tati De toda esta família Guardando-os Protegendo-os Livrando-os De todo mal De toda artúrcia Senhor Ó Espírito de Deus Estenda as tuas mãos Senhor Sobre esta família Pai E até este dia de hoje O Senhor tem guardado Protegido E continuará Aleluia Deus Guardando Protegendo Aleluia Esta família Espírito Santo Eu me sinto Pai Aleluia Alegre nesta noite A gente está fazendo parte Meu Deus Desse momento especial Jesus querido Nós te agradecemos Pai Muitos anos de vida Que o Senhor possa dar a Rebeca Os seus pais E todos os familiares Pai Jesus Continua Abençoando Pai E que a graça Do nosso Senhor E do nosso Salvador Jesus Cristo Esteja sobre esta casa E sobre esta família No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus E amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Glória a Deus Valeu galera Todo que vem Bom dia O sol já nasceu lá Na fazendinha Acorda o bezerra E a faquinha